Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre. Estamos aqui na Livraria da Vila para um evento, um encontro surreal do lançamento do Hobbit. É uma pessoa muito legal de ter junto com a gente aqui porque ele tomou muitas das decisões que vocês estão vendo deste novo texto, uma nova tradução, como acho que todo mundo sabe, deste novo texto do Hobbit. Então, enfim, é uma boa hora para tirar dúvidas também para quem está aqui. Bom, obrigado Samuel, boa tarde para todo mundo, legal ver todos vocês aqui. Eu queria falar rapidinho da canção dos Anãos, do poema dos Anãos. Vamos chamar a atenção de vocês para como é interessante e bonita e curiosa essa estrutura que o Tolkien usa no poema, que na verdade se repete três vezes ao longo do livro. É meio que você tem a história normal da narrativa, só que você tem o poema amarrando essas fases da jornada dos Anãos, desde lá do condado até chegar na montanha solitária. E a gente vê isso pela forma do poema, pelas rimas, pela métrica e pelas coisas que se repetem. Vamos lá então. Então na página primeira, página 39, logo no primeiro capítulo. Tem, já, os Anãos já começam a cantar. Você vai cantar? Tem um símbolo, né? Tem um símbolo. Ok. Eu não vou ler tudo, não vou cantar tudo, obviamente, mas são duas estrofes que são significativas. É, o Samuel vai cantar. Eu canto bem. Vai, a segunda estrofe então. Primeiro só, sabe, por chamar a atenção de novo para o negócio da forma, é, tem uma riminha bem característica que volta sempre, que é assim, são oito sílabas, e tem esse esqueminha que é A, A, né, A, que é a mesma rima no primeiro e no segundo verso, aí o terceiro verso é B, B, outra rima dentro do próprio verso, e aí volta para a rima A no quarto verso da estrofe, né? Por exemplo, essa aqui. De anãos antigos a magia Em seus martelos se fazia Numa gava a treva sonhava No gussalão da encosta fria E aí a gente tem uma quarta estrofe Essa aqui que é o seguinte Então vocês viram, né, magia, fazia, fria é o A Cava sonhava é o B, é uma B, tá? Aí na quarta estrofe então Ok, agora a gente vai pular lá para o capítulo do Baron, que é o Acomodações Esquisitas, Deixa eu achar exatamente a foto Enquanto você acha, fazer um comentário sobre isso, assim, tradução de verso é uma coisa super complicada, requer muito conhecimento e muita mão Ainda mais quando você está tentando fazer um verso que, na sua origem, tem métrica para ser cantada, você quer que, em português, seja cantado dessa forma também, né? Então, certamente, em termos da tradução destes livros do Tolkien, acho que é uma das partes mais difíceis da tradução, com certeza Então, eu quis colocar de novo o feroz, que era uma coisa que apareceu falando do dragão lá atrás, que nesse mesmo poema, depois volto para falar do dragão É engraçado, aqui eu não falo diretamente da montanha, ou pelo menos cita, mas não é tão direto, mas é como se os anãos tivessem usando essa metáfora do vento que vem de longe, chega e tira o dragão de lá, como se fossem eles chegando e chutando a porta do dragão Mas não é bem o que acontece no final, os anãos do livro não são tão heróicos, nem tão burros também, quanto os anãos do filme, mas é o que eles gostariam de fazer É, aquele plano genial com o Jota do Tolkien Em colar de prata puseram, as cruz de luz laurel fizeram, com luz feroz de drago atroz Então, muda praticamente só esse finalzinho, essas duas últimas, os dois últimos versos que são um pouquinho diferentes Então, é o poema contando a história, cada vez de um jeito diferente Posso dar uma afirmação? Pois não Eu vi que você usou aqui, com luz feroz de drago atroz Por que você não usou a palavra dragão? Por que não cabe, né? Basicamente E por que também, além de ser a riminha interna, tem a alternância de sílaba tônica e sílaba átomo Que se você bota dragão, também bagunça isso É, essa é uma... posso fazer uma... É, a visão fica mais forte do que o drago e o drago, é ao contrário É, é drago e não dragão, né? É, é uma das chatices, uma das muitas chatices de traduzir poemas do inglês para o português é exatamente essa, né? Você tem muito mais sílabas em português O simples fato de colocar um verbo no passado, normalmente já tem certa uma sílaba E muda a tônica, além disso, muda a tônica Isso, é, por exemplo, em vez de faz, você pode colocar, fazia, já, né? E vocês poderão reparar que em muitos poemas, eu acredito que esses do gravido pelo Reinaldo E alguns que eu coloquei em Beren Bluth e ele também, o original tá no passado Beren chegou, Beren fez, Beren aconteceu E na tradução tá no presente Tá bom, dá pra fazer, é chamado presente histórico, né? É, mas é mais que uma questão de métrica mesmo, pra não, porque é muito difícil Bom dia, não queremos nenhuma aventura por aqui, obrigado Pode tentar do outro lado da colina ou atravessando água Com isso, ele queria dizer que a conversa estava acabada Você usou esse bom dia para um monte de coisas Agora significa que quer se levar de mim e que o dia não vai ser bom pra sair daqui De modo algum, de modo algum, meu caro senhor Deixe-me ver, mas eu acho que eu sei o seu nome Sim, sim, meu caro senhor E eu sei o seu nome, o senhor viu você E você agora, e você sabe o meu nome sim Embora não se lembre que eu pertenço a ele Eu sou o Gandalf, e Gandalf quer dizer eu E pensar que eu queria te ver para receber um bom dia do Filipe de Bradua, Tuque Como se eu estivesse vendendo botões de porta em porta A primeira coisa que eu queria comentar é a tradução Que ficou realmente muito boa E diferente da anterior Porque ela usa Você, como ele diz aqui Embora você não se lembre que eu pertenço a ele Ou seja, o Gandalf está falando que eu pertenço àquele nome Ele tem que dar uma invertida Isso é o que apareceu na tradução nova Não está na tradução antiga Confira, vocês devem comentar E o que eu queria dizer basicamente sobre isso É que em 1937 Que foi quando o Hobbit saiu O Tolkien, ele leu uma Uma reseninha que foi feita pela própria Alain Narnway Que dizia Comparava o Hobbit com Alice no País das Maravilhas E ele dizia que Embora a comparação fosse muito lisonjeira Ele preferia que fosse comparada com Alice através do espelho Porque ele achava muito mais próximo E eu acho E outras pessoas acham também Que essa comparação talvez se deva por causa do Hunted Down Que é aquele ovinho Vocês sabem que é o ovinho De Através do Espelho E eu queria ler um trechinho É um ovão Ele vai crescendo Ele vai crescendo Ele cita o Hunted Down Mas em outro trecho Eu queria citar um Um livro da Strigil Diretamente Poema Hunted Down Para mim Eu queria citar um trechinho um pouquinho antes Que basicamente quando Alice encontra o Hunted Down Ele fala assim O Hunted Down O ovinho Não fique aí falando sozinha Desse jeito Melhor me dizer seu nome Meu nome é Alice Mas é um nome bem bobo O que significa? Um nome deve significar alguma coisa? Claro que deve Meu nome significa meu formato Aliás um belo formato Com um nome como seu Você poderia ter praticamente qualquer formato Então ele diz que O que o Hunted Down Está fazendo aqui é basicamente Irmanando o nome Com aquele que ele nomeia Não tem uma distinção clara E isso que eu aponto no Hobbit É uma coisa que acontece muito no Tolkien E a reflexão que eu gostei Que vocês levassem para a obra dele É que isso aparece em todos os livros Seja do Legendário ou não Em que tem algum personagem Porque o Tolkien mandava nomes aleatórios A personagem O Guilherme foi um dos revistores do Hobbit E está revisando o Senhor dos Anéis Terminou? Terminou Mas a ponta Você tem certeza que a palavra é essa? Você tem que fazer um pedacinho ali? Parece que sim Parece que o debate dele está bem mais leve Bom, eu escolhi aqui dois trechinhos Do capítulo Informação Interna Que é aquele que o Guilherme entra pela primeira vez na lontanha Vamos usar o nosso título lá fora Mando ele Começando a 238 O capítulo tem que se provar Como o verdadeiro gatume Ou o murder que ele é E ele desce sozinho Então eu selecionei esse primeiro trechinho Que começa bem nesse momento que ele está chegando na iminência de entrada Ele para, respira e vai Então eu vou começar lá Finalzinho da 238 Foi nesse ponto que o Guilherme parou Seguir em frente depois disso foi a coisa mais corajosa que ele já fez As coisas tremendas que aconteceram depois não foram nada a ser comparadas com isso Ele enfrentou a batalha verdadeira sozinho no túnel Antes que chegasse a ver os vastos perigos que estavam à espera Agora vou pular um talzinho para o meu próximo Dois, três, nove Ali jazia ele Um vasto dragão Verde, dourado Vermelho Vermelho Vermelho, dourado Em sono profundo Um zumbido baixo Vinha de sua boca E de suas narinas Bem como filamento de fumaça Mas suas chamas Estavam fracas durante o repouso Debaixo dele Sobre todos os seus membros E sua enorme cauda enrolada E a volta dele Por todos os lados Estendendo-se Através do chão do culto Jazia pilhas Incontáveis De coisas preciosas Ouro trabalhado E não trabalhado Gemas e joias E prata manchada De vermelho A luz burra Um problema De que eu queria comentar Esse parágrafo especial Ver como o Tolkien É sutil Para mostrar as dimensões Das coisas A partir de debaixo dele Aí começam Quatro, cinco linhas Quase ininterruptas Que um E aí Com um clínico Para mostrar A não extensão Do tesouro Do esmalgo Do tesouro Que ele está sobre Que é praticamente A cama que ele faz E a coisa não pára Debaixo dele Sobre todos os seus membros E sua enorme cauda enrolada E a volta dele Para todos os lados Estendendo-se Através Vai ficando quase Sem ar Que o tesouro não acaba E é justamente Essa ideia da falta de arte Vai aparecer depois Pula o próximo parágrafo Fazer só um parênteses A isso também Em português É muito mais comum A gente ter muitas vírgulas Ter frases extensas Em inglês É uma vírgula Que isso sinta Ter tantas vírgulas Até quando a gente está aprendendo Em sala de aula É um erro Estender demais Sem terminar a frase Então fazer isso Em inglês É marcante É proposital É algo que se destaca E fazer isso direitinho Parece um direto É coisa paratássima Eu uso muito Para dar conta dessa continuidade Agora vamos para o outro trecho Que começa com dizer Dizer que Bilbo perdeu o fôlego Nem chega a descrever a situação Não restam palavras Para expressar seus conceitos Desde que os homens Mudaram a língua Que aprenderam dos elfos E nos dizem Que todo mundo era maravilhoso Bilbo ouvia as pessoas Contarem e cantarem A respeito do ouro De dragões antes Mas o esplendor O desejo A glória de tal tesouro Nunca tinha sido Cogitada por ele até então Seu coração ficou repleto O que foi passado Com o encantamento E o desejo dos anandos E ele pôs-se a fitar E móvel Quase esquecendo A temporizante guardião Aquele ouro Além de qualquer preço Eu gosto muito desse parágrafo Eu acho que tá muito Língua do livro Tá bonito Mas primeiro que vem Essa primeira frase Dizer que Bilbo perdeu o fôlego Doente chega a descrever a situação É algo que o autor Que comenta nas cartas Como a única graça filológica Que ele coloca no livro E ele tem justamente Alguém como ele comentou Dessa ideia de uma linguagem Que o Owen Barton Vai desenvolver Essa ideia de uma linguagem Pré-micronômica Em que a coisa E a palavra São iguais Elas se irmã As palavras falam de realidades E mandam distrações Então aqui ele faz Essa brincadeira Pra dizer Olha, eu não estou dizendo Que é como se Bilbo Ficar sem color Realmente Que você em color E aí entra outro tema Que é a própria Palibilidade da linguagem Não tem que ter todo poeta Todo grande escritor Que trabalha em algum momento Que é Eu tô tentando Eu tô sofrendo Mas eu não consigo dar conta Mas ao mesmo tempo Eu acredito na linguagem Acredito que ela é capaz De produzir alguma coisa E aqui eu acho Que eu tô com o trabalho Isso nos dois sentidos Então Ouve essa linguagem Interior Supostamente Língua dos Elfos Mais próximo Do mundo E que era uma linguagem Mais criadora Genesíaca Menos metafórica E o que chegou hoje Pra nós São só abstrações E ao mesmo tempo Entra as camadas De linguagem Que o livro traz Porque de novo O que a gente tá lendo aqui Se a gente for pegar Todos os níveis É um livro Supostamente escrito Por um hobbit Chamado Lyuk Numa língua Chamada Inglés Certo? Que chegou Com um tal De Tolkien Autor ficcional Que traduziu Então o inglês Chegou na mão Do Reinaldo Que traduziu Português Então a gente tem Camadas e camadas Então essa linguagem Realmente não basta Dizer atrás Não Obrigado Ó esmalde O tremendo Respondeu o Rod Não vim pelos presentes Só desejava Dar uma olhada No senhor E ver se era Verdadeiramente Tão grande Quanto as histórias Dizem Não acreditava nelas Acredita agora? Se esse dragão Alguém zão de água E que não acreditasse Em uma palavra Verdadeiramente Canções Histórias Ficam muitíssimo Aquele da realidade Ó esmalde A primeiríssima E maior Das calamidades Respondeu o Rod Você tem Boas maneiras Para um ladrão E um mentiroso Isso Parece estar Familiarizado Com meu nome Mas Não pareço Me lembrar De ter falejado Você antes Quem é E de onde vem Se é que posso Perguntar Pode De fato Eu venho De baixo Da colina E sob as colinas E acima das colinas Minhas trilhas Me levaram E através do ar Eu sou aquele Que caminha Sem ser visto Ah sim Posso bem crer Disse esmalde Mas e se Dificilmente É seu nome normal Sou O descobridor De pistas O cortador De teias A mosca Que a ferroa Fui escolhido Por causa Do número Da sorte Diz Os adoráveis Mas os números Da sorte Nem sempre São sorteados Sou aquele Que enterra Seus amigos Vivos E os afoga E os arranca Vivos De moto d'água Vi de um bolsão Mas não me enviaram Em nenhuma bolsa Esses aí Não me soam Tão dignos De crédito De mochão Sou amigo De ursos E o hóspede De águias Sou ganhador Do anel E portador Da sorte Eu sou O cavaleiro De barril E se viu Começando a gostar Das próprias Assim é melhor Mas não deixe Sua imaginação Ser incorrente Por aí Esse Claro É o jeito certo De falar com perguntas Se você não quer Revelar seu nome Correto Que é sábio E não quer Fureceros Com uma recusa Direta Que também é muito sábio Diretamente Sobre a cidade Ele caiu Seus últimos Ex-tectores Dispensaram-na Em pagulhas de dados O lago Enverrado Entrou rugindo Vassos vapores Saltaram pelo ar Brancos na escuridão Repentindo sob a lua Ouviu-se O seu cibio Com o som O golejante Então Veio o silêncio E esse foi o fim De esmalgo E ex-danto Mas não de barco Então Eu escolhi Esse trecho Porque eu lembro Perfeitamente De quando eles lançaram Os filmes E quem não tinha Lido o livro Chegou no segundo O filme e falou Ué O dragão não deu? Como assim? Porque se você olha A gente passou Isso tudo aqui No livro Tendo a grande ameaça Ao dragão Um grande objetivo E aí Embora teve um jogo Bebesta E aí Eu fiquei pensando No quanto Isso se compara Com as narrativas Medievais Que o Tolkien Tanto estudava Especificamente Bill Que eu acho que é Uma das grandes influências Do Tolkien Pra basicamente Tudo que ele fez Porque Se você pega A história do Bill Você tem lá Um problema E aí Chega um cara Que você não sabe Nada sobre ele Você não faz ideia De quem ele seja E de repente Você é apresentado A uma mega A uma mega linhagem A um grande guerreiro E a gente vê A mesma coisa que o Bari Até então Ele era só um cara Com as flechas Ele não Olha Tem uma flecha Que é especial Você tem que guardar E o cara É descendente Das pessoas Do Família real Ele tem uma Ele é um grande herói Que até então Você não sabia nada De repente Surge Esse ponto Aí a gente vai fazer Uma leitura em inglês Um trechinho Um trechinho em português Deixa eu falar Sobre isso A ideia aqui De ler em inglês É também Essa leitura comparativa Com a tradução Pra ver as sutilezas E claro Algumas das Decisões difíceis A gente vai comentar Um pouco sobre isso E a Cris vai comentar Sobre as adivinhas Em si Aí eu chamei A minha esposa Que é a gente que tá aqui E o Eric Que é meu amigo de infância Que enfim Juntos Descobrimos Tolkien Também juntos Enfim Nós três somos brasileiros Mas fomos alfabetizados em inglês Por diferentes razões Enfim Acabamos por diferentes razões Enfim É uma língua nativa pra gente Então a gente vai ler em inglês E aí Cris vai nos ajudar Lendo em português Também fazer a comparação Cris você pode falar Páginas Para as pessoas Em português E o ribeirão 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 Eu passo a narração said Gollum, looking at the sword, which he did not quite like. A sword, a blade which came out of a gondola. Agora, agora é uma coisa. É, pode vir porquê. Sorry. Sou o senhor Bilbo Bolseiro. Perdi os anãos e perdi o mago. E não sei onde estou. E não quero nem saber, desde que consiga sair daqui. O que ele tem nas suas mãos? Você come. Olha a espada, a palavra estava gostando muito. Uma espada, uma arma que veio de gondor. Não é gondor. Ele está com a espada mesmo. Você é bem avulado. Enchou o coitinho. A lasty sister did chat with a little bitsy, my precious. It likes riddles. Perhaps it does. Does it? He was anxious to appear friendly, at any rate for the moment. And until he found out more about the sword and the hobbit, whether he was quite alone really, whether he was good to eat, and whether Gollum was really hungry. Riddles were all he could think of. Asking them, and sometimes guessing them, had been on the only game he had ever played with other funny creatures, sitting in their holes in a long, long ago, before he lost all his friends and was driven away, alone, and crept down, down, into the dark under the mountains. Acho que agora dá para os do Reinaldo, né? Tradução. Fez Gollum ficando muito educado. Talvez você senta aqui e conversa com ele um pouquinho, meu precioso. Precioso. Ele gosta de adivinhas? Talvez ele goste, né? Ele estava ansioso para parecer amigável, por enquanto pelo menos, e até que descobrisse mais sobre a espada e o hobbit. Se ele estava mesmo sozinho, se era bom de comer, e se ele Gollum estava realmente com fome. Adivinhas era a única coisa em que ele se conseguia pensar. Se Gollum, as que às vezes respondeu, as tinha sido o único jogo que ele jogara com outras criaturas engraçadas, sentadas em suas tocas muito, muito tempo atrás, antes que ele perdesse todos os seus amigos e fosse expulso sozinho e rastejasse para o fundo, para o escuro sobre as montanhas. Easy. Said Bilbo. Mountain, I suppose. Does it get easy? It must have a competition with us, my Precious. If Precious asks and it doesn't answer, we eats it, my Precious. If it asks us and we doesn't answer, then it does what it wants, and we shows it the way out, yes. Alright. Said Bilbo, not daring to disagree, and nearly bursting his brain to think of riddles that can save him from being eaten. Thirty white horses on a red hill. First they chant, then they stand, then they stand still. Well, I think it's in Portuguese, right? Fácil. Fácil? Montanha, I suppose. Fácil, Ese aí tem que fazer uma competição com nós, meu Precious. Se o Precious perguntar e não responder, nós comem ele, meu Precious. Se ele perguntar e nós não responder, então nós fazem o que ele quiser. Nós mostram o caminho da saída, sim. Tudo bem. A condução da narrativa vai deixando você sufocado junto com o Bilbo e morrendo de medo junto com o Bilbo E aí tem uma intervenção do narrador novamente para essa questão E aí ele fala Mesmo assim, aquela é o jogo do Bilbo que nunca chegava nem perto da água se pudesse evitar Imagino que você saiba, a resposta é claro, consegue adivinhar com a mesma facilidade que consegue piscar Também tem uma rimadinha interna Já que está sentado aportavelmente em casa não corre o perigo de ser comido O que ia atrapalhar os seus raciocínios E aí ele vai chegando, o que ele vai gelado Então é muito legal assim, assim como tem a passagem do esmalte Que você vai se sentindo sufocado, envolvido Aqui a gente está sendo cada vez mais temido pelo Bilbo Coisa fica maluca que você põe uma dentro da outra Então por exemplo, ao invés de eu falar sangue, eu posso falar água da batalha Certo? Uma forma mais elaborada Ok, só que batalha eu posso falar tormenta de espadas Certo? E espada pode ser o remo do sangue Então eu posso falar água da tormenta dos remos do sangue Para dizer sangue? Não A água da tormenta do sangue do sangue Isso vai voltando Remo de sangue, espada Tormenta das espadas, batalha Água da batalha, sangue Ah, já tem a resposta dentro da... É, a uma dentro da outra Não, porque do sangue, remo do sangue e a resposta são dois Às vezes chega nesse ponto Você vai indo Dizem que certo objeto cresce no canto Eleva-se e se expande Levanta uma crosta Uma esposa orgulhosa transporta aquela maravilha sem osso A filha de um rei cobre aquela coisa inchada com um pano Pão? 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 Quem falou primeiro? Eu! Eu falei primeiro Ela acertou aqui a... A tradução A tradução O que diz em runas lá Diz aqui embaixo tem um mapa E na outra orelha deste livro Também Também E aqui fala o hobbit lá e de volta Ah, isso, exatamente Aplausos Aplausos Bebo lutar com as ondas chicoteadas pelo bem Em contenda solitária com sua força combinada Quando mergulho a terra sob o mar Minha própria terra me é desconhecida Se mantenho-me rígia sou forte na liça Se não consigo seu poderio é maior que o meu Quebram-me em fragmentos e ponho-me em fuga Almejando pilhar o que devo proteger Posso frustrá-los se minhas barbatanas não forem frágeis E as rochas afirmarem-se contra a minha força Sabes minha natureza Beleza, agora adivine o nome Feixe? Não Não Mas aperta Ávia? Alguma... Ávia? Não Ávia? Não Água? Não Pode falar Ávia? Ávia? Não Ávia? Não Ávia? Não Ávia? Não Mandeira? Não Ávia? 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 Que Jesus amado Qual o nome do Mordom lá do reino elf? Nome do Mordom lá do reino elf? O celular, o cigarro preto... Olha, eu vou dar uma dica. Parece um Donald. Posso dar outra dica? A dica é Coca-Cola e Coca. Boa! Outra dica para quem assiste o Harry Potter. Tem a ver com uma moeda deles. Qual que é a pergunta? Valeu! 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 Quase! Quedion, não era coisa parecida. É estranha. Que louco! Quantos dias, mais ou menos, Bill e os anãos passaram em Maltenha? Não corte. Isso está descrito lá. Tem um número. Passaram! 15 dias? Não! Permaneciam! Bill e os anãos em Maltenha. Não vale mais. 15 dias? Não! Gente, tem que levantar a mão e eu aponto, ok? 15 dias? Não! Para o próximo. Agora a gente faz 15. Não! 12? Não! 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 Entendeu? 17? Falou 15. Próximo, vamos para cima. Não! 12? Não! Já foi 15. 50? Não! Acertou! 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 Um dia tem pelo menos o Poço e eu posso fazer alguma coisa! Vá, Amigo e entre! Vê no Médulo, mas é Minno! Surreal! Surreal!